Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Vamos para mais um dia de aula de artes. Hoje nós vamos estar vendo uma data comemorativa muito importante. O dia 5 de junho. O dia 5 de junho é comemorado o dia do meio ambiente. O que é o meio ambiente? Eu vou estar fazendo uma leitura para vocês agora sobre o que é o meio ambiente. Observe. Dia de um dia do meio ambiente, 5 de junho. Todas as coisas que existem ao nosso redor, como pessoas, animais, água, plantas, objetos, casas e o ar, formam o ambiente. Devemos cuidar bem do nosso ambiente, pois dependemos dele para viver. Bom, então o que é o meio ambiente? O meio ambiente é tudo, envolve tudo. Aonde vivemos? Nesse planeta. Envolve desde as pessoas, a nossa casa, as árvores, os rios, o ar, os animais. E como é que nós devemos cuidar do meio ambiente que nós vivemos? Devemos manter-lo limpo, tá bom? Para que você, criança, possa crescer de uma forma saudável. Bom, vamos começar aí pelo ar. Como é que eu posso manter o ar limpo? Não fazendo o quê? Poluição no ar. Aquelas fábricas que costumam jogar aqueles gases tóxicos escuros. Não pode, né? É errado. Deve-se manter o ar limpo. Não pode também fazer queimadas, porque as queimadas também prejudicam o ar. Bom, e os rios e os mares? Como é que eu posso manter limpo? Não jogando lixo. Jamais devo jogar lixo na água. Se eu vou à praia, por exemplo, ou eu vou a uma cachoeira. Se eu estou lá com o meu alimento, depois que eu terminar, eu tenho que ter uma sacolinha do lado e depositar o meu lixo ali naquela sacola. Jamais jogar dentro das águas. Porque assim, você vai estar poluindo o seu meio ambiente. E aí, se todo mundo poluir, depois ninguém vai poder usar. E aí, vai trazer o quê? Doenças. Assim como o ar. Se continuarem poluindo, jogando gases tóxicos, vai o quê? Fazer mal para a nossa respiração. Bom, o ambiente que nós vivemos, a casa, as ruas. Como é que eu posso manter limpo? Não jogando lixo na rua, né? Porque aí, vem a chuva, leva para o esgoto e entope aquele esgoto, trazendo doenças, trazendo ratos, trazendo baratas, que trazem doenças para nós. Então, devemos sempre manter o quê? O lixo dentro da lixeira. Se não tem uma lixeira próxima de você, procure andar sempre com uma sacolinha. Dentro do carro também tem que ter uma sacolinha, né? E aí, todo dia você vai e recolhe aquele seu lixo e coloca dentro da lixeira. Não devemos poluir o ambiente que nós vivemos, o meio ambiente onde nós vivemos. E vamos para as árvores. Como é que eu posso manter as árvores limpas? Limpas não. Como é que eu posso manter as árvores vivas? Não, cortando. Justamente. Não devo fazer queimadas, não devo cortá-las. A floresta tem que ser preservada. E tem muitos homens que vão lá e cortam as árvores, queimam as árvores. E aí, para nascer, demora muitos anos de ovo, né? Então, não devemos desmatar as árvores e nem queimá-las. Assim, nós estaremos cuidando do nosso ambiente onde nós vivemos. E você, criança, vai poder crescer num ambiente saudável e feliz. Bom, a atividade que vocês vão estar fazendo, eu quero que vocês estejam pintando a imagem da Mônica e do Cebolinha, que estão plantando uma árvore. Dessa forma, eles estão mostrando como é bom preservar o meio ambiente de nós vivemos. Fazer plantações de árvores é muito bom. Para que cada vez mais pessoas estarem acertadas de árvores. E depois você vai estar desenhando, tá? Como se você também estivesse plantando uma árvore junto com a Mônica e o Cebolinha. Agora, eu quero cantar com vocês uma música muito legal. As Árvores Balançam, vocês conhecem? Pois é. Fala sobre tudo que envolve o meu ambiente. Vamos lá? Canta comigo, fazendo gestos, hein? As Árvores Balançam, balançam, balançam As Árvores Balançam, mostrando o amor de Deus O coelhinho pula, se pula, se pula O coelhinho pula, mostrando o amor de Deus A linda flor se abre, se abre, se abre A linda flor se abre, mostrando o seu amor Bom, eu quero ler uma historinha para vocês Que relata o meio ambiente que envolve tudo o que nos cerca nesse planeta Ouça com atenção O nome da história é O Mundo Inteiro Vamos lá A rocha, a pedra, a areia, o seixo O braço, o ombro, o rosto, o queixo Um buraco para cavar e uma coxa para guardar O Mundo Inteiro é um vasto lugar O mel, a abelha, o favo, os dobigos O saburro, a espiga, o milho cozido O tomate vermelho, a erva de cheiro O Mundo Inteiro é um canteiro O tronco, o toco, o ramo, o carvário Trepar no alto, ficar sobre o galho Vê o leão passar neste abelho O Mundo Inteiro é novo e antigo A rua, a via, atravessa o caminho O navio, a jangada, a vela, o barquinho O ninho, a ave, a nuvem cinzenta O Mundo Inteiro sopra e venta Corre, tropeça, escorrega, olha a lama Vira o balso, derruba, esparrama A sorte volta em outro momento O Mundo Inteiro segue em movimento A mesa, o prato, a faca, o saleio A barriga faminta, o jantar vem ligeiro O pão, a farinha, o caldeirão fervente O Mundo Inteiro é frio e quente O Sol se pondo, a sombra repentina O fim do dia, o brilo, a cortina O fogo leva o frio embora O Mundo Inteiro descanso uma hora Os avós, os pais, os parentes, os primos O piano, a harpa e o violino De colo em colo segue o bebê O Mundo Inteiro somos eu e você Tudo o que se escuta, sente e vê O Mundo Inteiro é tudo isso Tudo isso somos eu e você A paz, a esperança e o amor verdadeiro Nós somos o Mundo Inteiro Olha só, essa historinha fala Que nós somos o Mundo Inteiro Nós, depende de nós cuidar do ambiente Que nós vivemos Desde dentro de casa Manter nossa casa organizada Manter nossa casa limpa Cuidar dos nossos animais Estimulação Preservar as florestas Não poluindo Não deixando queimar Não deixando cortar Quando você estiver no rio No mar Ou numa cachoeira Você não deve jogar O seu lixo ali Você quando estiver Andando no seu carro Não deve arremessar lixo Pela janela do carro E assim nós vamos estar Preservando o ambiente Evitando também o que? Matar os animais selvagens Né? E assim nós vamos estar cuidando Desse mundo Que fará bem para nós Nos trará paz Nos trará amor Felicidade E também trará tudo isso Para a nova A futura geração Que virá no futuro Eu quero também Que você faça um cartaz Tá certo? Você vai fazer um cartaz Sobre o dia mundial Do meio ambiente Cinco de junho Você vai pesquisar Figuras que fazem parte Do meio ambiente Então você vai estar Elaborando um cartaz Bem bonito E aí você vai estar Gravando um pequeno vídeo Para mim Tá bom? Segurando o seu cartaz Pode ficar com a ajuda da mamãe E aí você vai me mostrar O que faz parte Do meio ambiente Que você encontrou ali Tá bom? E você vai estar falando Um pouquinho Sobre a importância De cuidar do meio ambiente Tá certo? Eu vou estar esperando Sua gravação Faça também a sua tarefinha E tire foto Para a professora Estar avaliando você Um beijão E até a próxima aula